Oi pessoal, meu nome é França e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Antes de começar a aula de hoje, aproveito e te convido para se inscrever aqui no canal, caso você não seja inscrita, deixa teu like para me apoiar, comenta aqui embaixo o que tem achado dos modelinhos, compartilha com quem possa gostar desse tipo de aula e também aproveito para te pedir para comentar aqui embaixo de onde tu conheceu o canal, se foi através do Pinterest, se foi aqui do YouTube mesmo, TikTok ou alguma outra rede social, tá? E já adianto para vocês, quem quer algum modelinho de barrado específico, tipo carreira de vai e vem ou carreira única, está tudo separadinho nas playlists aqui, acessa as playlists que tu consegue encontrar com maior facilidade aquilo que tu pode estar procurando, tá? Então agora bora para lá. Bom pessoal, na aula de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem esse modelinho de barrado, aqui eu utilizei duas cores, né? Os dois são o fio esterlina, a Tex 230, e eu trabalho com a agulha correspondente de número 1,75 e faço num paninho de amostra, tá? Então agora bora para a aula. Bom pessoal, vou começar aqui no cantinho direito do meu tecido, tá? O modelinho de hoje ele é múltiplo de 4 mais 1, então eu deixo uma ponta do meu fio para remate, laço a linha, subo aqui até a lateral da bainha, laço a linha, passo aqui por dentro do meu fio, faço duas correntinhas, venho aqui no furinho do ponto, no furinho aqui que eu fiz, né? Com a agulha mesmo no cantinho, e faço um ponto baixo, aí faço duas correntinhas, venho aqui no furinho do ponto inicial, e faço um ponto baixo alongado, faço duas correntinhas, deixo o distanciamento necessário, aqui faço um ponto baixo alongado, faço duas correntinhas, deixo o distanciamento necessário, faço um ponto baixo alongado, tá? Sigo assim, então, dá para ser por toda a volta, no caso eu vou fazer aqui só na lateral do barrado, tá? Então, eu vou fazer de 4 mais 1, né? Conto 1 no início, depois sempre de 4 em 4 em 4 até o final da lateral, tá? Finalizei o caseado aqui, vira o meu trabalho nesse sentido, aí aqui, ó, eu vou subir com 3 correntinhas para dar altura de 1 ponto alto, e vou fazer duas correntinhas de intervalo. Laço a linha, pula esse primeiro caseado, nesse segundo é onde eu vou fazer 4 pontos altos, 1, ó, dentro dele, tá? 2, 3, 4. Faço duas correntinhas, correntinhas, laço a linha, pulo o próximo intervalo, nesse seguinte aqui, eu faço 4 pontos altos de novo. 1, 2, 3, 4. Faço duas correntinhas, laço a linha, pulo o intervalo no seguinte mesma coisa, tá? Vou seguir assim até o final da carreira, daí, como eu iniciei em intervalo, vai terminar em intervalo também. Gente, chegando ao final da carreira, ó, fiz as duas correntinhas, laço a linha e venho aqui, ó, no ponto baixo do cantinho e faço 1 ponto alto, tá? Então, ficou assim, vira meu trabalho, aqui eu subo com 1 correntinha e faço 1 ponto baixo aqui dentro, aí faço 3 correntinhas, 1, 2, 3, laço a linha, pulo pro próximo intervalo e dentro desse próximo intervalo eu vou fazer 3 pontos altos, 1, 2, 3, faço 2 correntinhas, laço a linha, venho aqui e faço mais 3 pontos altos, 1, 2, 3, faço 3 correntinhas, pulo pro próximo intervalo e nesse intervalo eu faço 2 pontos baixos, tá? 1, 2, 3, laço a linha, pulo pro próximo intervalo e faço leque, faço 3 pontos altos, 1, 2, 3, faço 2 correntinhas, laço a linha e faço 3 pontos altos de novo. 1, 2, 1, 2, 3, aí faço 3 correntinhas, pulo pro próximo intervalo e faço 2 pontos baixos. Eu sigo assim, tá? Até o final da carreira, ó, vai ficando assim o nosso pontinho. Chegando ao final da carreira, a gente fez as 3 correntinhas ali, vou fazer 1 ponto baixo aqui, ó, dentro do meu intervalo, e vou fazer 1 ponto baixo aqui, ó, na segunda correntinha, tá? Ó, ficou assim a nossa carreira, vira o meu trabalho, vou subir aqui com 3 correntinhas pra dar altura de 1 ponto alto e vou fazer 2 correntinhas pra ser um intervalo. Aí, venho dentro dessa alcinha aqui antes do leque, ó, e faço 1 ponto baixo. Então, faço 2 correntinhas, laço a linha, venho no centro do leque e repito o leque, tá? Vou fazer os 3 pontos altos. 1, 2, 3, faço 2 correntinhas, laço a linha, venho aqui e faço 3 pontos altos de novo. 1, 2, 3, faço 2 correntinhas, pulo aqui, ó, pra essa parte e faço 1 ponto baixo. Aí, faço 3 correntinhas, pulo aqui os pontos baixos, ó, e nessa outra alcinha faço 1 ponto baixo, ó, vai ficar assim, tá? E aí, agora, eu começo a repetir, tá? Faço 2 correntinhas, laço a linha, dentro do leque aqui eu vou repetir o leque, faço 3 pontos altos. 1, 2, 3, faço 2 correntinhas, laço a linha, venho aqui e faço 3 pontos altos de novo. 1, 2, 3, faço 2 correntinhas, venho aqui nessa alcinha, faço 1 ponto baixo. Aí, faço as 3 correntinhas, né, e faço a outra alcinha. E, gente, eu vou seguir assim, tá? Até o final da carreira, daí. Gente, chegando aqui ao final da carreira, ó, vou fazer 2 correntinhas, aí eu laço a linha, venho aqui, ó, no meu primeiro pontinho, que foi aquela primeira correntinha, tá? E faço 1 ponto alto. Ficou assim a nossa carreira. Agora, eu viro o meu trabalho nesse sentido. Eu subo aqui, ó, com 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Laço a linha na agulha, pulo aqui no centro do leque e vou repetir o leque, tá? Vou fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3. Faço 2 correntinhas, laço a linha, venho aqui e faço 3 pontos altos de novo. 1, 2, 3. Aí, faço 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Pulo aqui, ó, pra essa alcinha aqui e no centro dela faço 1 ponto baixo. Vai ficar assim o nosso pontinho. Vou repetir agora, tá? Faço 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Pulo no centro do próximo leque e repito o leque. Faço 3 pontos altos. 1, 2, 3. Faço 2 correntinhas, laço a linha, venho aqui e faço 3 pontos altos. 1, 2, 3. Faço 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Pulo aqui pra essa alcinha e faço 1 ponto baixo. Sigo assim, tá? Até o final da carreira, fazendo dessa forma. Aí, quando concluir, vai terminar com 1 ponto baixo aqui na terceira correntinha, tá? Conta 3 correntinhas, ponto baixo na terceira e tá finalizado a carreira em rosa. Aí, eu vou voltar aqui com o verdinho, tá? Vou trabalhar com o verdinho, mas tu pode continuar da mesma cor se tu desejar, tá? Então, vou fazer aqui e já volto. Terminei essa carreira, ficou assim. Agora, eu vou voltar aqui pro início, ó, no que foi a nossa primeira correntinha dessa carreira. Passar minha agulha aqui. Aí, eu deixo uma pontinha do meu fio aqui pra arremate. Vou subir aqui com 3 correntinhas pra dar a altura de 1 ponto alto. Vou fazer 2 correntinhas pro seu intervalo. Aí, venho sobre esse primeiro ponto alto aqui do leque e vou fazer 1 ponto baixo sobre ele. 1, venho no segundo, faço ponto baixo. Venho no terceiro, opa. Aqui, escapou. Venho no terceiro aqui, faço ponto baixo. Aí, venho aqui no quarto, ó, faço 1 ponto baixo. Faço 4 correntinhas. 2, 3, 4. Venho aqui, faço 1 ponto baixo dentro do leque. Aí, repito aqui ponto baixo por cima dos próximos pontos altos, ó. 1 pra cada, tá? Fiz isso aqui, agora eu faço 5 correntinhas ou 4, tá? Depende aí da tua tensão do teu fio. Vou fazer 5 aqui pra mim. Aí, eu pulo aqui, ó, no próximo ponto alto do nosso leque e faço ponto baixo, ó. 1, pulo pro próximo, ponto baixo. Pulo pro próximo, ponto baixo. Faço ponto baixo aqui no centro do leque. Subo com 4 correntinhas. 2, 3, 4. Retorno aqui no centro do leque e faço 1 ponto baixo. Aí, faço 1 ponto baixo sobre o ponto alto. Sobre o próximo ponto alto. E o último ponto alto do leque, tá? Ó, o nosso pontinho, ele vai ficar dessa forma aqui, tá? Aí, eu faço 5 correntinhas de novo. 1, 2, 3, 4, 5. Pulo pro próximo leque e faço a mesma coisa, tá? Aí, é só repetir o que eu já fiz aqui nos leques anteriores, tá? Vou seguir aqui. Aí, quando estiver finalizando, eu volto pra mostrar a finalização da carreira pra vocês. Nosso barradinho ficou assim, ó, galera. Super fofinho, bem bonitinho, né? Chegando ao final aqui, ó, faço só 2 correntinhas, tá? Aí, laço a linha, venho sobre o ponto baixo, que é o da carreira anterior, e faço 1 ponto alto. Aí, corto a linha, arremato, tá pronto mais esse barrado. Lateral bem retinho aqui. E é isso aí, esse é o modelinho de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo o que tu achou. Compartilha com alguém que possa gostar. E obrigada por assistir até aqui, tá? Beijo no coração de vocês e até o próximo. Tchau, tchau!